Meu nome é Adriana, eu sou moradora da comunidade São João do Glória, que fica no município de Muriaé. Estou diretora-presidente da COPAF, que é a cooperativa dos produtores da agricultura familiar solidária e atuo em várias ações na parte da agricultura familiar, com as mulheres, da agroecologia. Fazendo um pouco a memória do histórico do CTA, eu me recordo que ainda na infância, na década de 90, o CTA fazia um trabalho junto a outros parceiros no incentivo ao apoio e capacitação junto aos campos de semente. Então a minha comunidade tinha uma associação e meu pai e meu irmão participavam desse plantio, desse cultivo do campo de semente do milho. Então eu me recordo ainda criança desse momento. E hoje, falando um pouco mais, eu iniciei o meu trabalho no sindicato, na associação. E na COPAF, falando um pouco da cooperativa, dessa inserção, desse apoio, dessa parceria do CTA, eu visualizo entre vários projetos, várias ações, eu destaco o projeto COOPERAR, que foi no momento que a cooperativa estava no seu início de trabalho. Então nós tivemos inicialmente apoios às mulheres que queriam fazer o processo da agroindústria, algumas ações também relacionadas à agroecologia. Mas uma ação principal também, que foi muito importante, foi uma atividade que a gente fez de capacitação junto aos cooperados. De falar para eles o que é a cooperativa, a importância de estar se organizando. Então esse projeto, essa ação, eu visualizo que ela faz parte e contribuiu muito nessa trajetória da cooperativa. Então, o Polo Agroecológico de Produção Orgânica, que hoje é reconhecido na nossa região enquanto lei, ele é muito representativo e importante para nós, porque ele vem reafirmar de toda essa trajetória da agroecologia, que se inicia até antes da década mesmo de 90 até então. Então, através dessa lei, vem reafirmando todo esse movimento. E foi em 2017, onde aconteceu um seminário em Moriaé de Organizações da Agricultura Familiar, que nesse encontro surgiu a proposta da lei. Mas, como disse, de fato, reafirmando toda essa trajetória de trabalho. E hoje, no meu entendimento, o que eu vejo que a gente tem que reforçar e destacar, que todos nós somos Polo Agroecológico. Em todo o movimento que a gente fizer, no cuidado da Mãe Terra, da água, da nossa casa comum, da atividade com as mulheres, da juventude, da produção agroecológica, a gente tem que se reconhecer e enfatizar a importância da nossa região enquanto Polo Agroecológico de Produção Orgânica. Então, que todo mundo vista essa camisa e passa, de fato, a ter essa bandeira a ir reafirmando esse trabalho e essa trajetória. Legenda Adriana Zanotto